Esse trabalho foi apresentado em outubro de 2011, para a dissertação de mestrado, e o título, eu vou repetir aqui, ele é bem grande, e pode assustar os ouvintes, mas é isso que nós vamos tirar do Leonardo daqui para frente. Do que se trata? Rupturas morfológicas em tecidos urbanos, alterações nos padrões relacionais em redes de ruas. Eu li o teu trabalho, ele veio com um calhamaço aqui, se preparou, mas eu sou esperto. Baixei o trabalho dele e li para poder tirar o melhor dele. É claro que o livro de leitura que eu fiz me capacitou a algumas perguntas, não a conhecer todo o trabalho. Eu pretendo conhecer hoje com o Leonardo aqui presente. Do que se trata então, Leonardo? Rupturas morfológicas em tecidos urbanos, alterações nos padrões relacionais em redes de ruas? Bom, é preciso dizer o seguinte, que existem várias formas de se analisar o que quer que seja. A cidade, no caso, ela também é passiva de diversas interpretações. Nós, arquitetos, mais especificamente aqueles que vinculam-se com as questões urbanas, nós temos uma capacidade de analisar a cidade a partir da sua forma. Então, morfologia, para o ouvinte, é importante que se diga que é um estudo da forma, um estudo da cidade através da sua forma. Então, o meu trabalho, ele decompõe a cidade em unidades espaciais e unidades espaciais que se articulam umas com as outras. O que seriam essas unidades espaciais? Ruas? Exato. O meu trabalho, ele considerou as unidades espaciais as esquinas da cidade e os trechos de ruas são as ligações entre esquinas. Então, a gente estuda a cidade como se ela fosse uma rede, ela é entendida como uma rede. E pelo fato de ser uma rede, ela é suscetível. Qualquer alteração que se faça na cidade, toda a rede responde a esses estímulos. A figura da grelha perfeita, que seria a perfeição de uma estrutura de ruas, de arruamento, me parece uma figura bem, por si só, falante, uma grelha perfeita. Explique para todos nós o que seria uma grelha perfeita. E eu chamaria os ouvintes que ainda não nos captaram bem, que imaginassem a cidade de Montenegro vista pelo Google Earth, por um satélite fotografado, aquela imagem de Montenegro com as ruas linhas entrecruzadas ou não, atrapalhadas pelos elementos naturais, morro, rio e banhadas, por uma RS, enfim. Que os ouvintes ouvirem, fizeram essa imagem de Montenegro vista do espaço. E é disso que nós estamos falando, é disso que o Leonardo Garategui vai nos falar agora. Bem, o exemplo da grelha perfeita é muito interessante, porque, inclusive, foi um parâmetro que eu utilizei no meu trabalho de comparação com o sistema real, que é a nossa cidade. Então, a grelha perfeita pode ser entendida como um tabuleiro xadrez, onde nós temos as intersecções de linhas, que seriam as esquinas, e os trechos de linha, que seriam as ruas. Então, a grelha perfeita, poderia-se dizer que é um sistema que funciona bem para determinados estímulos, e tudo aquilo que se afasta de uma grelha perfeita são derivações da grelha por conta de elementos naturais, que são os morros, os rios, os banhados. Então, a cidade, sob o ponto de vista de distribuição de fluxos, de fluxos de veículos, de pessoas caminhando, de bicicletas, ela, sob o ponto de vista de distribuição de fluxos, quanto mais ela se afasta da condição de uma grelha perfeita, maior é o número de gargalos e afunilamentos que o sistema vai apresentar. O meu trabalho, de certa maneira, ele mostra isso. A grelha perfeita seria a visão de cima da cidade, com todas as suas ruas e cruzamentos, formando quatro cantos em cada esquina. Essa seria a perfeita. Exato. E dessa forma, uma cidade assim estruturada, o trânsito de pessoas e de veículos automotores ou não, flui melhor. Ele tende a ter uma maior distributividade da máquina. A distributividade seria, nem todos vamos pegar as mesmas ruas para nos deslocarmos na cidade. Exatamente. Temos mais opções de vias para chegarmos a determinados locais. Exatamente. E isso aí, Vitor, inclusive permite que a gente comece a pensar assim, na medida que o sistema começa a se afastar da condição de uma grelha perfeita e começa a afunilar e apresentar gargalos de movimentação, evidentemente que algumas atividades da URB começam a despertar interesse por esses lugares. Por exemplo, um sujeito que quer colocar um comércio, ele vai pesquisar na cidade os afunilamentos do sistema, porque ali é onde você vai ter a maior concentração de pessoas passando. Evidentemente que isso vai chegar um momento que o movimento satura a capacidade de passagem e bloqueia, é o famoso engarrafamento. E aí a lógica começa a trabalhar contrariamente. O sujeito engarrafou aquele comércio que no primeiro momento quis se instalar ali, ele começa a perceber que as pessoas começam a fugir daquele lugar e aí ele já começa a buscar outros lugares na cidade para poder se instalar. Então tem uma corrente de pesquisadores muito grande que sustenta, inclusive, que o movimento é o motor de desenvolvimento da cidade. É através da capacidade de... Aquela visão intuitiva que o bom comerciante tem, na verdade, é comprovado cientificamente. O seu trabalho é um trabalho muito... Tem muito de empírico, pelo mesmo descrente dele, mas é um trabalho científico. O tino de um comerciante mostra exatamente isso aí. Ele quer se instalar na beira da calçada, onde as pessoas passam, onde haja mais movimento de pessoas, principalmente de pessoas que se desloquem a pé, ou que hajam bons espaços para estacionamento, onde as pessoas possam, de fato, chegar e ir bem e comprar no comércio. Exato. E o poder público tem que estar preparado para gerir esses diversos interesses, porque na medida em que o comércio busca se instalar em determinados lugares, outras... O morador já quer o contrário, ele já quer um lugar mais tranquilo na frente da casa dele, porque ele mora ali há não sei quanto tempo, e ele vê que a coisa está difícil, porque tem barulho, porque tem... O ciclista já, por outro lado, ele quer passar por ali, mas ao mesmo tempo começa a gerar problema com a concentração de outros fluxos de veículos e pessoas caminhando. Então, o poder público tem que estar preparado para gerir essa quantidade de vontades urbanas. O teu estudo, repetindo, ele tomou o caso de Montenegro, e se percebe ali que tu consegue divisar as avenidas, as ruas de maior movimento, as de menos movimento, e aquelas que servem de vias alternativas quando há um interrompimento desse tráfego. Quais são as avenidas ou ruas de Montenegro? A gente pouco chama de avenida aqui em Montenegro, as nossas grandes ruas. Quais são as que têm maior movimento e as que são alternativas a esse movimento? Bem, assim, Vitor, é importante fazer um esclarecimento, né? Eu... O meu trabalho, ele... Então, o fato de ser um trabalho em nível de mestrado, ele se desenvolve em dois anos e meio, e a pressão é muito grande para o estudante defender no prazo, porque eu estudei na faculdade pública, né? Então, assim como eu tive essa oportunidade, tem outros que estão querendo chegar na universidade e também fazer seu mestrado. Então, a gente tem uma pressão grande, assim, de defender nos dois anos, dois anos e meio, né? Então, eu tive que fazer algumas, alguns reducionismos, vamos dizer assim, algumas simplificações, né? Porque com a tecnologia que se tem, o que nós conseguimos fazer hoje é mais ou menos o que o pessoal da previsão do tempo faz com os modelos de simulação de... Os modelos meteorológicos. Os meteorológicos, tá? Então, o que a gente fala é que eu poderia, inclusive, modelar a nossa cidade jogando na análise o sentido das vias. As vias que são uma dupla, as que só vão, as que só vêm, né? Eu não fiz isso. Eu peguei a rede de ruas de Montenegro e considerei como se todas fosse... como se tudo fosse possível vir e vir. Sim. Mas eu diria sim, respondendo a tua pergunta, sim. Eu trabalhei, basicamente, com quatro ferramentas de análise, né? Que a gente chama de as medidas de centralidade, tá? A primeira é a medida de centralidade por proximidade, tá? Que também é conhecida como acessibilidade, que é muito falado. Inclusive, os nossos celulares e o computador, ele traça aquele mapinha do caminho mais curto, né? Exato. Essa é a medida de centralidade por proximidade. É um algoritmo, uma matemática, né? Um cálculo que o computador faz e te diz que determinada rua é a mais importante por ela ser a mais próxima a todas as demais, tá? Então, esta rua, que é a mais próxima em relação a todas as demais da nossa cidade, são duas. É as esquinas aqui da Buarque de Macejo, se eu não estou errado, agora estou tentando me lembrar de cabeça, mas há um tempinho que eu fiz esse trabalho, né? Buarque de Macejo. A Buarque ali pela Golguemute ali. Sanso do Bom. Sanso do Bom. Ali, aquelas esquinas ali são, do ponto de vista de centralidade por proximidade, são as mais próximas em relação a todas as demais, tá? E eu estou falando de todas mesmo, né? Aquelas esquinas mais remotas, lá no finalzinho do sistema, elas entram no cálculo, tá? O meu grafo, ele conta com mil trezentos e setenta e cinco esquinas, que é o que é uma B em Montenegro. Montenegro tem mil trezentos e setenta e cinco esquinas. Brasília não tem nenhum. E é o problema de Brasília, né? Outra medida que é importante salientar, que eu acho que é interessante para o ouvinte compreender, assim, então, esse conceito de estar mais próximo de todos os demais, ele é fácil de entender, né? Vamos dizer assim, o sujeito que está mais perto de todos os outros, ele é o mais importante. Na grelha perfeita, ele é o centro da grelha, né? Ele é o centro, o cara que se localiza bem no centro da grelha, está mais próximo de todos os outros. Entretanto, existe um poder de localização que é tão importante quanto, e eu até me levo, me perco pensando, talvez mais, até, do que estar mais próximo, é estar entre os demais. Ou seja, para o Vitor poder falar com o Marcos, ele tem que pedir para o, ele tem que passar pelo Léo aqui, eu intermedio as relações, né? Então, na cidade existe isso também, o sujeito, a esquina aquela, ela pode não ser a mais próxima de todas as demais, mas ela é passagem. 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 Então, eu posso citar para vocês, lá na, lá na, lá na, Tchimbaúva, onde se localiza o super porto lá, estou fazendo uma propaganda do cara aqui. Torpe, 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 Torpe. Não, 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 é Hans Weidmann. Hans Weidmann. Essa via, essa via, essa via tem um poder de articulação muito grande, porque ela articula o bairro de Amanoen, que o bairro, o bairro Aeroclube e o próprio, e as próprias edificações que estão dispostas ao longo da via, ela, essa via articula, né, esses bairros todos com o restante do sistema urbano, né, então por isso ela tem um alto poder de concentração de fluxo, porque ela é passagem para todos os demônios.